Rivais pulam cerca e executam o homem no quintal de casa, lá de casa, lá da casa dele, na zona sul de Teresina. Ele... Ele... Travou? Pois é, ele usava tornozeleira eletrônica, meu amigo, você sabia? Só pra você ter ideia. O nosso repórter Francisco Filho tem uns detalhes e mostra pra gente, conta essa história. Invadiu a casa, Francisco? O Douglas Ferreira Mendes, 23 anos de idade, foi morto aqui, no quintal da sua própria residência, quando estava deitado naquele local. De acordo com as informações, três homens pularam aqui a cerca da residência dele e efetuaram cerca de quatro disparos de arma de fogo. Um na cabeça dele. De acordo com o socorrista do SAMU, que veio até o local, um dos tiros atingiu a cabeça, arrebentando o olho, a mandíbula. Não teve chance. Veio a óbito ainda aqui no local, antes da chegada da ambulância do SAMU. Nós conversamos com a irmã do Douglas, conhecida como Dodô. Tinha mais passagens aí pela polícia do que fora. Estava preso há cerca de um mês, foi posto em liberdade, estava com a tornozeleira eletrônica, o pastor está mostrando. A situação é essa. Parece que tinha inimigos, muita gente não gostava dele, de acordo com a sua própria irmã. O Dodô era clínico geral. Realizava vários crimes aqui no bairro Areias, zona sul de Teresinha. Não, ele sempre vivia mais na cadeia de que fora. Tinha inimigos? Não, não sei. Sei que ele sempre aprutou. Aqui é a residência de vocês? É, justamente. Ele é meu irmão de criança. Minha mãe criou ele desde criança. Eu sempre falei para minha mãe e hoje de manhã ele estava lá onde eu fico, estava quebrando o corpo, aquelas macabas dizendo que estava morrendo de fome. Me pediu água, aí eu peguei e dei para ele, aí ele disse que venha para casa e eu fiquei olhando. Ele deixa a família assim, é filho? Ele não tem, ele não tem família. Só tem uma mãe lá no Parque Piauí e uma irmã e minha mãe. Apesar que a gente deslocou até rápido, foi um deslocamento de três minutos até a chegada aqui no local, mas quando a gente chegou no local, percebimos que ele já estava sem óbito. O tiro foi na cabeça, quebrou a mandíbula, o olho dele também destacou fora. Deve ter outros estragos, só depois da perícia médica mesmo que eles vão diagnosticar mais alguma coisa.